Agora o vídeo com a repicadinha aqui, você já vai repicar no sol com 7. Pode fazer duas. E o dó normal. Tá vendo? Aqui já fiz diferente, igual. Então, ó. Duas vezes isso aqui, ó. E vai pro dó. O meco 7 é a mesma coisa. Tá vendo? Então, ó. Deu pra pegar? Essa aí é mais uma parte aí.